E na correção agora, a gente vai para a correção agora da atividade que vocês acabaram de fazer sobre a carta pessoal de reclamação. Lá na página 20 do livro de vocês, no livro 4, livro 4 de português, na página 20, vamos lá? Então, você iria ler a carta e, em seguida, você iria fazer essa questão, sim, responder essa questão aqui. Única questão na página 20. O que significa a expressão defeito não aparente? Ele significa que é um defeito que ninguém consegue ver, não aparente, ou seja, que ele não aparente de jeito, maneira, você está vendo aí esse defeito. Em seguida, nós vamos para a página 21, onde você estaria aqui conversando com seus colegas se você já tinha lido alguma carta de reclamação e se, na sua opinião, é importante o consumidor reclamar quando não está satisfeito com o produto e por quê. Então, é importante, sim, estar reclamando, porque você não vai pagar por um produto que você não vai usar, que você não está se agradando, que veio com defeito. Imagina aí, uma geladeira que não esteja gelando. Então, você tem que reclamar, para que seja feita essa troca e seja feita essa substituição desse produto, para que você pague por aquilo que realmente você comprou. Se você comprou uma geladeira, ela tem que gelar e não esquentar. Então, se fosse assim, você teria comprado um fogão, né? Já que se fosse para esquentar, seria um fogão e não uma geladeira. Então, você tem que reclamar, sim. É importante, sim. Como é o tom usado pela consumidora na carta que você leu? Áspero ou educado? Muito educada. Nós precisamos, aí, quando formos fazer uma carta de reclamação pessoal, devemos estar usando, aí, da educação, sermos educados, certo? Para que não sejamos, aí, ásperes e que não sejamos, aí, desrespeitosos e que nem sejamos desrespeitados na resposta, certo? No número dois, quem é o destinatário da carta? Quem está recebendo a carta? No caso, a fábrica de calçados. De calçados. Salto. Bom. No número três, quem é o remetente? Ou seja, quem é a pessoa que está enviando essa carta? E se ele é o usuário do produto? O remetente é Daiane Silva e o produto não foi comprado para ela. Ela comprou esse produto ali para dar de presente, não foi? Qual é o motivo da reclamação, gente? O motivo da reclamação é um rasgo na lateral de um dos sapatos que tinha pouco tempo de uso. Em seguida, na página 22, nós temos aqui, ó, o número 5, em que parágrafo da carta a consumidora apresenta a reclamação? Ela apresenta a reclamação aí no segundo parágrafo, tá? Então, se você voltar lá no texto, você vai ver que no segundo parágrafo ela está reclamando ali, ela está fazendo a apresentação da reclamação. No caso, recentemente, um dos pés calçados rasgou quase por inteiro na lateral. Então, ela está relatando aí, ela está fazendo a reclamação e está pedindo a troca, certo? No número 6, que argumentos a consumidora apresenta em defesa de sua queixa? Ela argumenta que o calçado teve pouco uso, que o sapateiro... Ela levou para um sapateiro, onde ele aí deu o veredito, dizendo que o sapato já estava num defeito em fabricação e que ela já usou a marca e não teve problema antes. Então, ela argumenta isso, que o sapateiro falou que já foi um defeito em fabricação e que ela já vinha usando dessa marca antes, mas que o sapateiro... Mas que, infelizmente, esse veio com defeito. Colocando aqui o nome do coleguinha que está aparecendo aqui na aula. Número 7, dos argumentos que ela apresenta, qual parece o mais bifundamentado? É o parecer do sapateiro. A opinião do especialista no assunto veio aí fortalecer o argumento. Então, quando a gente tem um argumento aí de alguém que entende do assunto, esse parecer é bem importante para que você possa estar conseguindo aí fundamentar a sua queixa nesse caso. No número 8, na argumentação, a consumidora diz que o sapato tinha pouco uso, uso, que parte... Ah, foi o que a gente fez agora, gente, desculpa, desculpa. Que parte do primeiro parágrafo apoia esse argumento. Não, não, eu estou confundindo, certo, coitado. Na argumentação, a consumidora diz que o sapato tinha pouco uso, que parte do primeiro parágrafo apoia esse argumento. Ela afirma que a irmã gostou tanto do presente que guardou para usá-lo somente em ocasiões especiais. Então, essa parte aqui é do primeiro parágrafo que está aí apoiando esse argumento de que tinha pouco uso. Veja que ela comprou em janeiro e a reclamação está sendo feita em julho. Número 9, no terceiro parágrafo da carta, a consumidora antecipa uma possível resposta da empresa que invalidaria sua queixa. Sei que o prazo para a troca do produto com defeito não aparente já se esgotou. Em sua opinião, essa informação enfraquece ou fortalece a argumentação? É uma estratégia de argumento que ela está dizendo ainda. Então, para antecipar que o elocutor vai dizer para de antemão refletir a resposta reforçando o argumento. Mas os sapatos que a gente está dizendo... Mas ele está novinho, né? Então, note que essa é uma estratégia para que ele esteja argumentando, antecipando aí o locutor que vai dizer de antemão e refutar a resposta reforçando o argumento. E, página 23... E, página 23, terminando aqui essa atividade, nós temos questão 10, 11, 12, 13 e 14. Na questão 10, a consumidora demonstra claramente que espera que o produto seja trocado. No final da carta, ela parece estar disposta a brigar pela troca. Ela elogia o produto na empresa, ela mostra que a situação é constrangedora e que ficou por causa do defeito apontado. Mas, assim, brigar, brigar, dizer que eu quero ir por cima de pau e pedra por tudo, vocês vão ter que me dar outro? Não, ela não está disposta a ir à briga. Ela está brigando aí. Ela quer simplesmente que seja mostrada uma situação e que possa ser feita a troca, que ela esteja sendo aí o defeito. Ela elogiando o produto, ela mostrando a situação constrangedora, ela quer aí uma troca. Número 11, que documentos a consumidora poderia anexar à carta? Então, fotos do calçado, anota, né, gente? Principalmente a foto do calçado, a foto mostrando ali o defeito. Número 12, que solução ela poderia ter proposto? No caso, ela poderia ter proposto o conceito do sapato, como também a troca. Número 13, você iria substituir a palavra novinho por uma que mantivesse o mesmo sentido na frase. Então, mas o sapato estava bem novo, muito novo, ainda novo, super novo. Então, essa aqui, bem novo, muito novo, ainda muito novo, super novo, você pode estar trocando por novinho. E na décima quarta questão, ele pede para você explicar o uso das aspas, na expressão ocasiões especiais. Quando a gente usa assim, entre aspas, a gente está explicando aí, e nesse caso ela está explicando aí, repetindo as palavras de sua irmã, que a irmã dela disse que só usaria aquele sapato em ocasiões especiais. E essa foi a atividade da interpretação do texto, onde a gente está falando aí de carta, carta pessoal de reclamação.